Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes. Irei resolver agora 10 questões do e-book que tem 100 questões sobre conjuntos. Esse é o e-book 2. No e-book 2 a gente vai ver a parte de definição, subconjuntos, inclusão, pertinência e operações e o conjunto das partes. Tem o e-book 1 também que eu estou colocando as questões também de 10 em 10, tem 100 questões, mas só que no e-book 1 a parte de conjuntos que tem é união, intersecção, diferença e complementar. Então são coisas diferentes. Eu separei certinho para não confundir. Então vamos para a resolução. Questão número 1 da C-Tread, vamos analisar a questão. Sejam os conjuntos A e B, determine o conjunto A menos B. Conjunto A menos B a gente pode fazer olhando o seguinte. Quais são os elementos de A que existem em B? O 2, aqui tem o 2 também, o 3 existe, então a gente coloca. E aí se do conjunto A a gente tira esses dois elementos, eu vou fazer aqui a intersecção para você observar certinho. Então aqui é o teu conjunto A, que vai ter o elemento 1, 7, o 2 e o 3. E no conjunto B você tem 2, 3, 5, 8 e 9. Se você tirar o conjunto B, se você subtrair o conjunto B, você vai subtrair todos esses elementos. Então nesse caso aqui, subtraindo todos esses elementos, qual é a resposta? A resposta vai ser a letra A. Letra A que vai ficar os elementos 1 e 7, que representam a diferença entre A menos B. Considere os conjuntos. Então aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Aqui ele está pedindo a intersecção. Esse U para cima indica a intersecção. Quando ele é para baixo, significa união. Então o que é a intersecção? São os elementos comuns, tanto A quanto B. Então a gente vai ver aqui que nós temos comum 15, eu já observei aqui o 15. E não tem mais nenhum, tá? Nenhum elemento mais em comum. Então apenas o elemento 15. A gente vai ter aí que a intersecção entre A e B corresponde ao conjunto unitário aí que tem o elemento 15. Alternativa correta a letra A. Questão número 3. Sejam, aí aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Ele me deu na forma de representação por característica, né? Ele disse que X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a 3. Então o meu conjunto A, eu vou ter elementos que eles são maiores ou iguais a 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai até o infinito. Aqui é o meu conjunto A. Já no meu conjunto B, ele disse que X pertence aos reais, só que o meu X é menor ou igual a 4. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui valores que são menores ou iguais a 4. Eu vou colocar aqui alguns negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele começa no 4 e ele vai decrescer até o infinito. Como ele quer a alternativa que corresponde aí à intersecção, os elementos que são em comum, então você vai começar do 3 no A e do 4 aqui no B. Então você vai ter os elementos 3 e 4. Como que a gente representa isso? Aqui nós vamos ter o meu X menor ou igual a 4. Ele pode ser menor ou igual a 4. A intersecção entre esses dois conjuntos, A intersecção com B, vai gerar para mim os elementos 3 e 4. Apenas o 3 e 4. Não tem mais outro em comum, porque o A começa no 3 e o B começa no 4. Só que o A está crescendo e o B está decrescendo. Então os elementos que nós vamos ter em comum são o 3 e o 4. Então o meu X é menor ou igual a 4 e ele é maior ou igual a 3. Então nós vamos ter que procurar essa propriedade característica, onde meu X pertence aos reais. Porque se eu peguei conjuntos aqui reais, meu conjunto que eu estou gerando também vai pertencer aos reais. Tal que X pertence aos reais, tal que X vai estar entre 3 e 4. Então qual que é a alternativa correta da questão? Vamos procurar certinho. Cuidado, nesse aqui não tem os símbolos de igual. Esse aqui também não tem. O único que vai ter aqui é o B. Então na questão 3 a alternativa correta é a letra B. Outra forma de fazer esse tipo de questão é o seguinte. Eu considero o conjunto A como a partir do 3. Então aqui é a partir de 3. E o meu conjunto B é a partir do 4, só que ele vai diminuir. E aí como eu quero a intersecção, a intersecção vai ser essa região. A bolinha fechada indica maior ou igual. Então vai ser o meu X, ele vai ser menor ou igual a 4. E vai ser maior ou igual a 3. Então aqui é outra forma de você encontrar também a resposta. Mas ambas vai dar aqui a resposta letra B. Questão número 4. Considere o seguinte diagrama de conjuntos abaixo. Onde A e B representam dois conjuntos e U o conjunto universo. Com base nele, assinale o item que C é igual a U menos A unido a B. Então nós temos o seguinte. Eu quero determinar um conjunto C. Onde esse conjunto C vai ser o conjunto universo, que é tudo. Menos a união entre A e B. Então quem é a união entre A e B? A união entre A e B a gente pega todos esses elementos aqui. Os elementos de A com os elementos de B. Então vou marcar aqui de amarelo. Esses elementos aqui nós não vamos incluir. Nós vamos retirar ele, porque nós temos aqui uma diferença. Então vou pegar o conjunto universo, que seria tudo. E vou subtrair essa união entre A e B. O que sobrar é a nossa resposta. Então quem que sobrou aqui dessa subtração? Sobrou o 11, o 15, o 17, o 19 e o 21. Então sobrou aí a letra A na questão 4. Letra A. Sobrou 11, 15, 17, 19 e o 21. É justamente o conjunto universo menos a união entre A e B, que é essa parte aqui de amarelo. Questão número 5. Considere os conjuntos numéricos A, B e C. Assim, pela teoria de conjuntos, é correto afirmar que A intersecção com B unido com C é representado pelo conjunto. Então temos duas formas de fazer isso aqui. Podemos fazer usando só os números. Então aqui eu vou fazer A intersecção com B. Então eu tenho 1, 2 e 3 e aqui eu tenho 2, 3, 4 e 5. Então o 2 e o 3 são elementos em comum. Então é a intersecção. 2 e 3. Agora a gente vai unir esse conjunto aqui, esses dois elementos, com o conjunto C. Então A intersecção com B unido com C vai dar 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Se eu quiser fazer da forma gráfica, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o conjunto A, que é o 1, 2 e 3. 2 e 3. Eu já sei que vai fazer a intersecção com o conjunto B. Então aqui eu tenho 4, 5 e 6. 4 e 5 no caso do conjunto B. Só que o conjunto B eu tenho a intersecção de 4 e 5 com o conjunto C. Então significa que o conjunto C está aqui. Eu tenho o 4 e o 5 e aqui eu tenho o 6. Então aqui é o meu conjunto A, B e aqui C. O que a questão pedia? Ela pedia para eu fazer isso aqui. A intersecção de A e B, que é 2 e 3, unido aqui com o conjunto C, que é 4, 5 e 6. Por isso que nós tivemos aí esse conjunto como resposta. E a alternativa correta da questão será a letra D. 2, 3, 4, 5 e 6. Letra D, questão número 5. Agora vamos fazer a questão número 6. A questão número 6 é mais para a parte de interpretação visual dos conjuntos. Considere-se os conjuntos X, Y e Z e a representação gráfica a seguir. Então ele me dá aqui os conjuntos. Cada conjunto ele representou por uma figura geométrica. Aqui eu tenho um retângulo. Aqui eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho um círculo. Se João é um elemento que pertence à região sombreada, então aqui nesse ponto o João está pertencendo a essa região. Então necessariamente. Então vamos analisar essa região. Então pegando aqui o conjunto X, ele está dentro do conjunto X? Vamos circular ele. Vamos circular? Não, vamos contornar. Então contornando aqui, o João caiu dentro do conjunto X. Então ele pertence a esse conjunto. Conjunto Y, contornando aqui com a nossa circunferência, nós vamos ter aqui que ele pertence. Agora o conjunto Z, quando a gente contorna o triângulo, a região que a banca propôs aí, que o João está, ele não está dentro desse triângulo. Então ele não é uma pessoa que é engenheiro. Pessoas que são engenheiros. Então eu já sei que João não é engenheiro. O que João vai ser? Ele nasceu em Santa Catarina e ele trabalha na Engeprom. Então ele trabalha na Engeprom, nasceu em Santa Catarina e não é engenheiro. Trabalha na Engeprom, nasceu em Santa Catarina e não é engenheiro. Alternativa correta da questão letra B. Questão 7. Seja X um conjunto cujos elementos são números naturais maiores que 10. Números naturais. Conjunto de números naturais são os números inteiros positivos. Então 0, 1, 2, 3 até o infinito. Inteiros positivos. Como são maiores que 10, então você vai ter aí o conjunto X com os números a partir do 11. Preste atenção que ele fala que são maiores que 10. O primeiro inteiro maior que 10 que você vai ter é 11. Então vai ser 11, 12, 13, 14 até o infinito porque ele não fala quando é que vai acabar. Seja Y ou outro conjunto cujos elementos são números naturais menores que 15. Então são menores que 15. Então o conjunto Y já vai ser o contrário. Ele começa aqui no 14 porque 14 vai ser o primeiro número menor do que 15. E aí ele vem 13, 12, vamos colocar aqui 12, 11, 10, 9 até o infinito. Só que aqui ele está decrescendo. Certo? Está decrescendo. Deixa eu colocar aqui os três pontinhos. Decrescendo. Aí o que ele pede? Ao enumerar os elementos do conjunto Z obtidos da intersecção entre os conjuntos X e Y. Então ele quer que a gente faça aqui um conjunto Z que seja a intersecção entre esses dois conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto que está crescendo e aqui eu tenho um conjunto que está decrescendo. Então a minha base aqui vai ser a partir desse conjunto que está crescendo. Porque o menor valor que você vai ter aqui é o 11. Então você vai ter 11, 12, 13 e 14. Porque esse conjunto Y aqui ele começa no 14 só que ele vai diminuir até o infinito. Porém quando chegar aqui no 11 é o menor elemento que você vai ter aqui no conjunto X. Então a tua resposta vai ser 11, 12, 13 e 14. São os elementos da intersecção. Então a alternativa correta da questão 7. Letra E. Questão 8. Considere dois conjuntos A e B, task A e B. Aí ele dá os elementos. Assinal a alternativa que apresenta corretamente. A intersecção e a diferença. Então você vai fazer o seguinte. Você coloca os dois conjuntos. Se ele pediu aqui intersecção deve existir. Então você olha quais são os elementos que tem nos dois conjuntos. Eu estou vendo aqui de cara o 5 e o 6. Esses dois tem. E o 10. Vamos ver se tem mais algum. O 4 também. 4, 5, 6 e 10. Então 4, 5, 6 e 10 tem que estar aqui dentro. Aí aqui eu tenho o 1 e o 2 no conjunto A. E aqui eu vou ter o 8 no meu conjunto B. Como ele pede a intersecção e a diferença. Vamos marcar. Intersecção 4, 5, 6 e 10. Certo? E a diferença vai ser quando a gente tirar tudo. Se a gente tirar aqui o conjunto B. Então a gente vai estar tirando tudo isso aqui. Vai ficar apenas 1 e 2. Então a nossa resposta vai ser o seguinte. A intersecção de A e B. 4, 5, 6 e 10. E a minha diferença A menos B vai ser 1 e 2. Então a alternativa correta aqui da questão vai ser a letra A. Questão número 9. Sejam os conjuntos A, B e C. Assinale a correta. Então aqui ele deu os conjuntos e vai fazer as operações. A primeira operação é que ele disse que a intersecção entre os três conjuntos deu o elemento zero. Então significa que a gente vai tentar fazer isso aqui. Pegar os três conjuntos e verificar se o elemento zero é um elemento que pertence aos três conjuntos. Então eu vou pegar aqui o marca texto. Tem o A, tem no B e tem no C. Agora eu vou observar se não tem outros elementos. O 1 só tem no A. O 1, 3, 5 e 7 só tem no conjunto A. Então a gente vai ter isso aqui. No conjunto A eu tenho 1, 3, 5 e 7 além do zero. No meu conjunto B eu tenho 2, 4, 6 e 8. E no meu conjunto C eu vou ter 14 e 15 além do zero. Então o item A da letra A. A letra A da questão 9 é a que está correta. De cara, é zero. Se a gente tentar fazer aqui qualquer um desses outros, por exemplo, a união com A com C. Então se a gente colocar aqui A, B e C, ele está dizendo que a união aqui vai dar 1, 3, 5, 7, 14 e 15. Só que ele esqueceu de colocar o zero. O zero é um elemento que está aí tanto no A quanto no C. Então esse item aqui estaria errado. O B, a intersecção de B com C. A intersecção de B com C só tem o zero. Não tem mais nenhum elemento. E a união de A com B, a união de A com B, nós vamos ter aí 1, 0, 0, né? O zero vai estar 1, 2. Vamos contar certinho. 1, 2, vamos pegar 1 por 1 e marcando. 0, 1, 2, já marquei. Tenho 3? Tenho 3. Tenho 4? Tenho 4. Certinho. Você vai ver que vai acontecer uma coisa interessante. Tenho 5. Tenho 6, está pegando 1 de cada. Tenho 7. Tenho 8. Tudo bem, mas esse elemento aqui, ele é um elemento que pertence a C. Não pertence nem a A, nem a B. Então não tem como você fazer a união de A com B e aparecer um elemento de C. Então nesse caso aí, a alternativa correta é a letra A. E a questão 10 dá 3 conjuntos e pede o resultado. De A menos B, a intersecção com C. Então vamos fazer aqui. Conjunto A. Nosso conjunto A tem o 2, o 4 e o 6, que são em comum. 2, 4 e 6. 3, aí eu vou ter aqui 1, 3 e 5. E aqui eu vou ter 0 e só, né? Porque aqui eu só tenho 0, os outros 3 fazem intersecção. O que ele está querendo? A menos B. Então eu tenho A e tenho B. Se eu tirar todos esses elementos aqui, que são os elementos de B, vai sobrar para mim A menos B igual. 1, 3 e 5. A gente pode fazer assim, mas poderia também riscar assim, ó. Vou tirar os elementos de B. Ah, tenho 4? Tem. Vou lá e tiro. Ah, tenho 6? Tenho, foi, tiro. Então sobra 1, 3 e 5. Poderia ser assim. E aí eu vou fazer a intersecção com C. Pegar esses elementos e fazer uma intersecção com o conjunto C. Então A menos B, intersecção com C. Então será que dá intersecção? É só olhar assim e repete. No C tem 1, 3 e 5. No C tem 1, 3 e 5. E como no A menos B só tem esses 3 elementos, a minha intersecção vai ser 1, 3 e 5. Graficamente, nós teríamos aqui, esse é o conjunto A menos B. E esse aqui é o conjunto C. E esse aqui é o conjunto C. E aqui eu tenho 1, 3 e 5, que é o conjunto A menos B. E aqui eu vou ter o 7 e 9. Então os elementos da intersecção, 1, 3 e 5, a alternativa correta da questão 10, também vai ser a letra A. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Esse foi o primeiro bloco das 10 primeiras questões do e-book 2. São dois e-books sobre conjuntos. Um que está mais voltado a você calcular o número de elementos da união, usar o diagrama de Venn. E esse que está mais relacionado a você fazer intersecção, diferença, número de elementos das partes e assim vai. Vejo você na próxima resolução.